Pomeado, antes de começar a ver um índio, desative o ad-log para não foder a parada, porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Ok, comecei a gravar e minha internet morreu. O que é Spy? Vou mostrar essa faquinha que ela dá uma carreirinha quando depois de matar, faz você dar uma corrida, aquele sniper sabe quem eu sou. Ok, mudei pra Magic, já era. Só foi, tomei uma. Vou pegar esse Heavry, vou te pegar, Heavry. Vai ser o Heavry mesmo. Esse maluco tocou em mim, velho. Opa. Agora o Spy só pra completar. Ah, morreu do outro cara, ok, valeu. Vamos lá, ver se consigo pegar pelo menos o Heavry. Se eu subir o sniper vai perceber que eu sou, então vai ser o Heavry mesmo. Opa. Vamos ver se consigo pegar esse Heavry. Oh, shit. Beleza, não deu certo. Ok, tem um sniper aqui. Ele vai... Nossa. Feito o place moleque, certeza. Pra não saber. Oh, shit. Acabei de morrer pra ele. Oh, shit. Beleza. Beleza, vou tentar pegar aquele sniper que tá ali. 2, 2, 1. O ponto é como disponível. Ele não viu ele se transformando. Chego nele aqui. E já era. É um fit to play, certeza. Como não foi backstab? Mano. Não, mas tem um Heavry. Não tem mais. Spy aqui. Nem sei como foi backstab sendo que eu peguei ele de frente. Vamos lá. Pegar um backstab nesse moleque aqui. Shit. Oh, fucking nice, man. Merda. Vou pegar esse Magic aqui. Tem um cara na nossa base. Espera aí, rapidão. Não, pensa que vai ficar na minha base aí. É, mano? Se tu pensa que tu vai ficar na minha base aqui. Fazendo buys e rape. Tranquilo, você não vai não. Ha! Posso ter perdido um round, mas mesmo assim consegui matar ele. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Tem uma merda de um Pyro aqui. Será que eu pego ele? Faço minha vingança. Aliás, acho que não vai dar não. Vai dar não. Pyro quase mais rápido que o Spyro. Pô, será que vai dar? Deu. Haha. Olá de novo, Dumbbell. Não, esse era um inimigo? É o cara que tá tentando dar buys e rape. Ok. Vou deixar de ser otário ficando minha base. Ok, agora é só capturar mais uma vez que nós vence. Nossa, perdemos ainda, mano. Cê é louco como foi que a gente perdeu, velho, velho. Na moral. Então é isso. Se gostou desse like, gostou do canal, se inscreva aí. Valeu, falou. Na rua, é nóis.